Seguinte, é muito barato comprar aqui na Copa.com, mais de 10 mil itens pra você, a loja é demais. 10 mil itens, muito barato, muito oferta. Eu vou começar mostrando pra vocês essa mesa. Olha a variedade de produtos que você vai encontrar aqui. E eu vou começar agora com o preço. Boa. Corre pra cá. Talheres, conjunto com 6 peças, a partir de R$ 49,90. Pra acompanhar, ó, guardanapo, a partir de R$ 9,90. Vem cá, ó. Vem cá. Mais talher aqui e promoção da... Olha isso aqui. Esse aí vem quantos? 24 peças. 24 peças. Olha que acabamento maravilhoso, de R$ 129,90 por R$ 79,90, paga em 10 vezes também. Muito, mas muito barato também. Aqui você vai encontrar também organizadores, uma grande variedade. Vamos mostrar do outro lado aqui, porque assim, a loja é louca. Vão aqui, ó, vai encontrar várias opções de vidro. Peças de vidro, mais de 200 modelos, petisqueira R$ 19,90, conjuntinho 6 bols R$ 19,90. Olha esse prato aqui, ó, R$ 29,90 com a borda mais alta. Maravilhoso. Aquele paredão, o famoso paredão de vocês. Mais de 300 utensílios aqui pra facilitar seu dia a dia na cozinha. E olha que bacana que eu recebi agora, ó, a luva. Essa luva é demais, não pode faltar. R$ 22,90. E tem também aqui... Tábuas, vários acabamentos e vários materiais, a partir de R$ 16,90 cada. Agora a decoração, ó, cristilo murano, você vai encontrar vários vasos aqui, vários tamanhos. Dá uma olhada aqui, a loja, gente, é toda setorizada pra você decorar também. Grande variedade de murano e cristal e vidro também. E a gente tava falando em talher, mostra essa peça aqui bacana, ó. Olha que bonito. R$ 59,90 esse porta-talher em vidro. Ó, variedade de copo agora. Longo, baixo, todos decorados. Olha esse aqui empilhado, que show de bola. Bonito. E manda a oferta aí, Igor. Ó, esse jogo aqui com seis peças, gente. De R$ 49,90 por R$ 29,90 com seis. É inacreditável. Super promoção de prato de sobremesa pra você servir aquele cafezinho da tarde. Tem várias estampas, Jean. É isso aí. Só R$ 9,90 a cada, inclusive esse de vidro temperado. R$ 9,90 a cada. E tem as panelas, tem vários tamanhos, tem várias cores, formatos. Tem vários acabamentos. Dá uma olhada nas frigideiras. Nível A de antiaderência. É a melhor que tem. R$ 49,90 a partir de R$ 49,90. E tem também aquelas colheres, olha só, em silicone. Você vai encontrar aqui a partir de R$ 16,90. É muito barato. E tudo em 10 vezes sem juros. Tem xícara de chá, de café, tem vários estilos aqui. Vários estilos e acabamentos. Tem as lisas, as decoradas, vidro, porcelana, cerâmica. E olha só que bacana. Parede dupla, caveira ou copinho dose. R$ 39,90 a caixa com duas peças. É demais. Tá bom em madeira, tem vários tamanhos, vários formatos. Ó, isso aqui, gente, me lembrou aquela feijoada. Ah, que coisa boa. Nossa, que delícia com esse friozinho, hein? Vai bem. Com buquinha, R$ 12,90. Caldinho de feijão. R$ 12,90 também. Tem também aqui aquela panela de ferro, olha só. Vários modelos e acabamentos. Olha essa aqui com tampa e vidro, um show. Provoleira. R$ 69,90. Você gosta de vinho igual a gente, ó. Maravilhoso. Tem aqui as taças da boêmia. Gente, 450 ml. Por aí você vai encontrar por R$ 160, R$ 170. Aqui na copse.com, R$ 99,90 a caixa com R$ 6. É muito barato. Costábil e Comenalho, número 21, quilômetro 30 e meio da Raposa Vale, sentido interior, tudo em até 10 vezes sem juros. E de domingo a domingo, né, Jean? E é muito barato. Aproveita, é muito barato comprar aqui na copse.com. Traz todo mundo aqui, gente. Tem que ter tempo. Presente, desculpa, eu já tacado. Desculpa, eu já tacado.